Música Prefeito, a gente tem aqui vários estados representados, além disso a gente tem gente da terra, as crianças da terra, o povo da terra. Qual a importância de um evento como esse para o município de Guaia? Muito importante é o seu único festival de São Paulo, o que acontece no nosso mundo. A gente passou a acontecer, a gente passou a ser uma nova, como a maior gente, a gente passou a ser novamente. A retorna da nossa cidade, a cidade maravilhosa, a gente tem um filme metabólico que cada dia cresce. E o município aí é um médium de sócio para apoiar o sujeito de nossa cidade. Tempo de beleza naturais, mais de 50 mil, com a gente a ver, com a local, mais de 180 capilas catalogais, com mais de 100 mil nações de formação natural e o turismo a cada dia cresce. E esse evento que recebe hoje em nossa cidade, nessa aventura, pessoas de diversos estados e religões de nosso Brasil. Isso é muito importante para divulgar o nosso estado de Guaia e as nossas belas. E fortalece, evidentemente, a cultura da nossa cidade. Perfeito! Muito obrigada, viu? É um prazer em conhecer. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto